Galera, hoje eu tô aqui no Brickhaven, só que eu quero fazer uma coisa diferente, porque pra você que não sabe, tem muitos bugs e segredos que dá pra fazer no Brickhaven. Por exemplo, se eu mudar aqui meu avatar do Roblox, exatamente esse botão aqui do Body Type, eu consigo basicamente bugar completamente o Brickhaven. E eu quero testar tudo isso daqui, sabe? Mas galera, é, o jogador disse ali, aliens não são anomalias? Olha, eu não sei muito bem se aliens são anomalias, mas acho que deve ser, né? Ele disse ali, mas todos somos anomalias para os aliens. Essa aqui é verdade. É, o jogador tá falando aqui uma coisa meio esquisita. Ele disse ali, não, não acredito em você. Ele saiu daqui correndo bem nessa parte. É, tá bom, o jogador tá meio doido. Galera, acho que entendi o que ele quis falar, sabe? Não é que, galera, pra nós, os aliens são anomalias, ou seja, são coisas que não deviam ter, mas tem, sabe? E pros aliens, basicamente nós que somos anomalias, sabe? Eu disse que entendi o que quis dizer, doido. Não só pra ele saber, muito mais que, olha, não é tão difícil assim de entender o que ele disse, não, tá? Mas galera, o jogador tá exatamente... É, não senti que ele tá, não, tá? Então, na verdade, tá bem ali naquela casa, muito mais cara. E assim, ali, bem naquela parte. Mas o jogador, realmente, tá com medo aqui dele, sabe? Meu voto ali fechou, muito mais, tá no bunker secreto. Não, que doido, né? E ele disse ali, e você acha que é alguém na vida, hein? É o que ele tá falando. Um jogador do nada tá sendo aqui desumilde. E ele disse ali, é o que eu falaria se eu fosse desumilde. Ah, tá, né? Enfim, ele tá rindo ali, e disse ali, achou que era desumilde, é? Não, de fato, eu achei, mas galera, pega aqui meu carro, que vai ser exatamente... Olha, eu quero um carro que eu não uso faz tempo, e que de fato seja bom. Eu não sei, mas... Isso aqui faz tempo que eu não uso, mas não vou, não. Eu vou sim, né? Vou pegar esse carro, doido. Tanto faz, né? E ele disse aí, por que não vai na corrida? Doido, não vou, porque não tem nenhuma corrida, não, tá? Não, até onde eu sei, não tá tendo nada aqui demais, muito mais, cara. Mas eu peguei esse carro por causa disso daqui, sabe? Ó, tá vendo? Ele faz drift aqui. Um drift insano aqui no Roblox. Mas, doido, acho que eu não vou em corrida, não, tá? Você quase caiu, tá ligado? Eu tô vindo aqui bem nessa parte, doido. E tomei. Ó, tá vendo aí o drift? Que não deu certo. Ele disse ali, ô, drift. Ali você diz, letra, é isso, doido? Não, deixa eu ver. Tem muita luz nessa parte, muito mais, de um jeito bem esquisito. No vermelho e verde. E também tem dois carros aqui, que aparentemente vão correr aqui no Roblox. Tá, tô chegando aqui muito mais, fazendo drift insano aqui no Roblox. Você viu? Ele disse ali, sai, só nós vamos correr. Ué, só vocês, doido? Não, parece que eles acham que eles são melhores que eu, só porque eles têm carros bonitos, sabe? E ok, eu tenho um carro mais normal, muito mais, cara. Ele disse ali, sai, hashtags. É, deve ter me chamado aí de pobre, não sei, né? Mas, cara, eu fosse vocês, eu não falaria isso daqui não, tá? Sério mesmo? Ele disse que, acho que meu carro não corre. Não, porque eu tô ligado que isso daqui corre. E vem, vou preparar ele aqui, sabe? Porque, de fato, os jogadores estão me desafiando aqui, muito mais. Galera, tá vendo aqui o pneu? Olha, esse pneu, vou deixar aqui um diferente. Não tem o que combina muito mesmo com esse carro que eu vou colocar aqui, sabe? Olha, é depois das cores, tá? Ó, tem aqui laranja, vermelho. Aqui, ó, exatamente esse. É, perfeito, né? Esse carro parece de luxo. Ele disse ali, ok, vamos então, cabeça de ovo. Nossa, cabeça de ovo. Não, tá bom, né? Mas, galera, tô vindo aqui bem nesse parte pra não correr aqui contra ele, muito mais, cara. Aí, o outro ali foi bem naquele carro. Galera, eles, de fato, acho que vão ganhar de mim muito mais, cara. Olha, porque não é bem assim não, tá? Ele disse que eu confio em você, Rochu, 10%. Tá, ele confia em mim, 10%. Acho que ele sabe que ele tem 99% de certeza. Não, 90% na verdade. Que eu vou perder, sabe? Ele disse ali já. Olha, parece que começou isso no Roblox, galera. Não, tô vindo aqui na frente muito mais, cara. Acelerando aqui o máximo que der. Eu vou simplesmente frear bem nessa parte. Aí, perfeito, né? Deu certo. Galera, eu bati sem querer. Não, foi sem querer, sabe? Nossa, ele bateu ali feio, viu? Não, olha só o que aconteceu, né? Ele disse ali, ok, você é melhor do que eu esperava. Doido, mas vamos de novo, tá? Que eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu disse que vamos de novo se tiver coragem, claro. Não, eu disse que se tiver coragem, porque daí... Obviamente que ele vai querer ver, sabe? Não, eu tenho certeza que ele vai, doido. Ele disse ali, ok. Tá, vamos lá, doido. Eu tô pronto aqui pra começar muito mais. É, parece que ele começou sem avisar. Nem se quer desejar dessa vez. Não, ele só começou a acelerar que nem doido, mas, galera. Passei ele aqui muito mais, cara. Passei aqui tranquilamente ali e... Nossa, ele bateu meio feio. Galera, sério. Ele bateu aqui feio demais, viu? Sério mesmo? É, eu também bati aqui. Ele disse que você viu. Não, eu vi, sabe? Ele tá voltando aqui muito mais, cara. Bem nessa parte do Roblox. Olha, demorou, viu? Não, pra uma pessoa que tava dizendo aí que... Era melhor que eu, muito mais, cara. Ou sim, ele atravessou a parede. Não, você viu que ele atravessou a parede do nada? Galera, é esquisito, né? Não, toda vez que eu bato nele, ele sai voando. Olha isso, doido. Até ele disse, oxi. Não, toda vez que eu bato nele aqui, galera, ele sai voando, sabe? Não, tenta aí, doido. Ele disse que tenta aí, doido. Só pra ver que isso vai dar certo muito mais, cara. Olha, ele vem bem aqui, doido, e sai voando, sabe? Meu Deus, cara. Tá, vamos fazer aqui um sistema de sair voando aqui. Infinito aqui do Brick Heaven. Galera, sem querer, a gente fez um bug aqui insano. Que eu não sabia que ia funcionar, não, tá? Mas, cara, assim que ele vem aqui, basicamente ele vai sair voando. Desse jeito aqui no Roblox. É, era pra sair voando, mas não saiu não, tá ligado? Ué, vem, não deu certo. É, parece que o bug parou de funcionar, sabe? Infelizmente parou, tá ligado? É, ou talvez não, né? Cara, ele veio aqui, mas não deu. Galera, infelizmente o bug de sair voando não funciona mais não, sabe? Não, era pra funcionar, mas não funciona. Ele disse, ah, parou de funcionar. Não, então, né? Parou de funcionar, do nada. Ele disse que foi o meu versus você. Contra esse amarelo... Nossa, só que ele disse o amarelo. Contra esse amarelo, você vence, né? Não, não li uma parte ali do texto que ele disse, porque... Sério, disse que foi bizarro, tá? Sério mesmo? Mas, por que ele disse isso do jogador? Eu não sei, cara, mas... Não, tá bom, né? Não, tanto quanto esquisito, mas, galera, parece que até o jogador tá vindo aqui muito mais pra... Vê que eu vencendo do jogador. Não, porque ele já sabe que eu vou vencer, tá ligado? Contra esse carro que, doido, apesar de bom... Olha, o meu é melhor, tá? Meu Deus, começou. Galera, novamente o jogador não avisou que começou, é muito mais, cara. Eu comecei simplesmente atrasado. É, ele bateu em mim. Não tá vendo? Ele bateu em mim do nada. E eu perdi aqui do nada, sabe? Tá, não vou correr mais não, tá? Basicamente eu perdi de um jeito feio que... Até eu tenho vergonha, tá ligado? Ele disse que fez o certo. Não, de fato, eu fiz, galera. Eu não vou jogar contra o jogador não depois de perder, mas, galera, vou testar aqui um segredo, galera. Pra você que não sabe. Se eu deixar aqui o tamanho do meu corpo, no máximo, tem um bug bem interessante que acontece, né? Mas antes de pegar aqui uma casa, né? Tava querer exatamente essa aqui faz tempo que eu não uso muito mais, cara. Essa casa aqui foi completamente abandonada, sabe? Mas, galera, aquele meu avatar tá vendo aqui esse body type? Eu vou ter que deixar aqui no máximo de jeito. E dizem que acontece aqui uma coisa muito doida aqui no Roblox. Ele disse que é a mesma que eu. É, peguei a mesma casa do jogador muito mais, cara. Aí o outro aqui teleportou, sabe? Aparentemente na casa dele e do Roblox. Não tá bom, né? O jogador cansou aqui de correr muito mais, cara. E voltou aqui na casa dele. Mas, galera, olha só. Se eu deixar aqui o meu avatar no máximo, olha só, exatamente desse jeito aqui no Brick Heaven. Olha só o que vai acontecer, doido. Eu tô simplesmente gigante do nada. E, vei, esse aqui é um jeito de aumentar seu tamanho aqui no Brick Heaven que eu, literalmente, não sabia não, tá? Ele disse ali como é que fez isso. Aí, olha só quem chegou, né? Não, chegou justamente o jogador que eu. Não queria ver aqui no Brick Heaven, não. Aí, ele disse ali, e aí, hashtags? Eu não sabia as palavras, viu? Mas, galera, eu vou trocar o meu avatar pra ver no que vai dar, sabe? Não só pra testar, né? Galera, acabei de colocar o Billy, só que com um tipo de corpo no máximo. E ficou desse jeito aqui no Brick Heaven. Meu Deus, cara. E ele disse ali, ué, vou me ignorar, medrosos. Não, o que ele tá falando, né? Tá simplesmente bravo aqui do nada. Doido, a gente fez nada demais pro jogador, pra ele não ficar tão bravo, muito mais, cara. Não faz sentido, não, tá? Eu só mandei esse emoji aqui porque ele disse que, de fato, não faz sentido, não, tá? Mas, galera, parece que tem um jogador vindo aqui do nada. Mas ele tá vindo aqui muito mais, bem nessa direção do Roblox. É, parece que ele veio aqui o jogador brigando e também vai falar alguma coisa pra ele, sabe? Não, na verdade foi pra mim. Ele disse, ô, eu também sou o Billy. Doido, ele mudou aqui o avatar dele e, literalmente, nós dois somos Billy's, né? É, só que o tamanho tá igual, ou seja, parece que mesmo mudando aqui o tamanho do body type, tipo de corpo, muito mais cara. Ele fica aqui do mesmo tamanho, sabe? É, ele disse ali dois noobs. Não tá vendo o jogador só se vai falar essa coisa aqui, muito mais cara. Galera, mas quer saber? Eu não ia fazer isso do que não, mas eu vou pegar aqui o item do Roblox. Exatamente esse no Rickie, eu vou banir o jogador, tá? Olha, vem cá, doido. Eu tô levando ele aqui e banido, sabe? É, perfeito, né? Tá simplesmente banido. Ele disse ali que, simplesmente desapareceu, tá ligado? Mas, galera, deixa eu voltar aqui um avatar. Olha, é exatamente esse, mas... É, não tá grande. É, perfeito, né? Tem uns bugs aqui, bizarros, aqui no Rickie, vem. Ele disse ali, vou dormir, a mimir. É, parece que o jogador vai não dormir aqui do nada. Ele disse ali que o bug deixou o avatar gigante. Não, se quente, vem cá, doido, que tem um bug aqui. Um bug bem interessante que eu quero testar aqui no Rickie, vem aqui, bom. Esse bug vai ser muito importante. Ou vai vir aqui ou não vai? Aí, deu certo, né? Ele veio aqui muito mais, cara. Então, vamos descer aqui embaixo, porque tem umas coisas aqui muito importantes pra fazer. É, parece que o jogador tá vindo aqui. Exatamente nessa casa do Roblox, que aparentemente é dele, né? É, e simplesmente tá dormindo. Não, tá literalmente amanhecendo aqui. E o outro ali dormindo, tá ligado? Não, tá bom, né? O jogador tá meio doido. Mas, cara, eu tô descendo aqui. É, parece que tem um jogador meio bravo vindo aqui. Ele tá vindo aqui que nem doido. Não, olha só que bizarro, né? Tá vindo aqui. Doido, mas seguidivo, só contornar aqui. E, doido, eu tive uma ideia. Não, se chegar bem nessa parte do Roblox, no ponto de ônibus. Olha só o que dá pra fazer, doido. Não, dá pra chegar aqui e basicamente deitar aqui, ó, bem nessa parte. Aqui, ó, perfeito. Dizem que tem um jeito aqui de basicamente ficar aqui embaixo do chão. É, tem mesmo, né? De fato, tem um jeito de ficar aqui embaixo. Desse jeito aqui no Roblox. Bom, não é desse jeito não, tá? Na verdade, ele tá errado. É, e desse jeito, sabe? Doido, ele tá completamente invisível. Não, o Billy literalmente desapareceu, né? Não, eu perguntei aqui, tá aí, doido, só pra saber, né? É, e ele disse ali sim. Doido, o avatar do Billy funciona perfeitamente aqui nessa parte. Não, porque ele literalmente desaparece enquanto tá aqui embaixo, sabe? Não, olha só que bizarro, né? Ele tá aqui embaixo, mas não dá pra ver ele, sabe? Cara, mas o que acontece se eu pegar aqui e diminuir meu avatar? Olha, deixar aqui pequeno e... Ele ainda parece grande. Que esquisito, né? Parece grande, mesmo estando pequeno. E, véi, tá, não dá pra desaparecer aqui muito mais. Olha só o tamanho. Mesmo estando aqui, tipo, pequeno, eu tô gigante, sabe? É, só que parece que, bom, o jogador tá vindo aqui nessa direção, doido. Não, do nada, ele vem aqui. Não, da hora que mesmo gigante vem. Eu vou deixar aqui 0,6. Não, 0,7. Acho que eu vou ficar do tamanho dele. É, e perfeito, né? Tudo o tamanho dele. Só que, doido, eu tô muito mais fino do que ele, sabe? Isso aqui é meio esquisito, né? Ele disse ali que você fez com o seu avatar. Não, eu fiz basicamente um bug, né? Mas, galera, olha só, deixa aqui gigante. Tô simplesmente gigante. E, véi, o jogador disse ali, eu sou fantasma. É, e ele percebeu, né? Ele veio aqui e começou a bater no jogador. Meu Deus, cara. Ele tá doido, né? Aí, o outro ali teve que... Teve que sair correndo. Não, coitado, né? Fez nada e teve que sair daqui. Não, do nada, sabe? Ele disse que me desculpa, você é noob, mas não muito. Tá, ele pediu desculpas, que me chamou de noob. E foi, tipo, desumilde. É, só que ele foi menos, né? Ele falou que eu sou noob, mas não muito. Tá bom, né? Mas, galera, jogador. É, parece que ele tá voltando aqui na casa dele. Descendo nas encanações, muito mais, cara. Parecia, de fato, o Mario, né? Mas, o jogador, vem cá. Não, já que ele pediu desculpas, então tá tudo bem, né? Ele vai ser, tipo, perdoado aqui no Roblox. Mas, galera, tem um bug que eu quero testar aqui que vai ser muito importante. E, acabei de fazer um drift insano. Galera, tem uma coisa que eu quero testar, que é basicamente o drift de ré, sabe? Não, porque o drift de ré era perfeito, mas... Eu não sei se ainda é perfeito, não, tá? Não, eu tô vindo aqui muito mais, cara. Tem que acelerar muito mesmo e começar aqui a fazer drift, sabe? É, o drift de ré parou de funcionar, sabe? Simplesmente tá horrível. Antigamente o drift de ré era perfeito, mas hoje em dia não é mais não, tá? Literalmente virou, tipo, horrível, sabe? Ele disse, aí, por que eu não faço bug de sair voando com um sofá? Doido pior, esse bug que ele disse é um bug bem interessante, mas... Eu já fiz muito teste utilizando esse bug. Então, hoje, doido, vou tentar fazer bugs diferentes. Usando aqui esse sofá do Roblox. Não, deixa eu ver, doido, pegar exatamente que doido vem cá. Nossa, olha só meu tamanho, né? Tô me sentindo aqui como se fosse, sei lá, uma anomalia. Porque meu tamanho tá muito maior do que o dele, sabe? Eu disse todo mundo pra falar bem a verdade. Acho que eu vou ter que voltar ao normal daqui a pouco. Eu vou estar ao normal, tipo, agora, sabe? Olha, eu coloquei aqui muito mais, cara, mas vou estar normal. Que, de fato, ficou melhor, sabe? Eu tenho um jogador de selipi melhor. Não, concordo, tá? Mas, galera, pegar exatamente esse item e doido vem cá, sabe? Inclusive, galera, fica aí a curiosidade que é basicamente esse item do Roblox. Ele mostra as texturas que tem no Brick Eve. Esse aqui, por exemplo, é um piso. Daí, trocando aqui, tem esse aqui que é um chinelo. Não sei, né? Daí tem esse aqui que é basicamente uma bola. Não, um melão, sabe? Tem esse aqui também que eu... Eu não sei o que que é não, tá? Tem esse que é um sofá. Oxente, sofá com textura de sofá. É, até o jogador tá rindo aqui muito mais. Não, como é que eu peguei um sofá com textura de sofá, doido? Tá, esse aqui, de fato, é raro, viu? Vem, tem esse aqui também que é Coca-Cola. Tem esse aqui que é... Não, de fato, não sei, mas, galera, a gente pega aqui basicamente um carro diferente. Um carro que vai bugar se eu pegar aqui muitas pessoas, muito mais, e trazer aqui nesse carro. Acho que talvez isso daqui, sabe? Esse aqui, de fato, funciona, mas, galera... Olha, o jogador tá aqui muito mais, cara. Ele diz que usa o carrinho. Exatamente esse do Roblox que eu tô segurando muito mais, cara. Não, vem cá, sabe? Olha, tu aí também vai ter que segurar, tá, velho? Porque vai ser importante. Não, vou ter que convidar os jogadores a vir nessa, porque vai ser muito importante. Eles virem nesta aqui, sabe? Deixa eu interfonar aqui nessa casa. Vem essa casa aqui, eu não sei, tipo, o que é o dono dessa casa não, tá? Mas, interfonei aqui, sabe? Não interfonei, eu já tenho que esperar que ele sair, sabe? Ele diz ali o que você quer. Não, vem aqui na frente. Ele diz que vem na frente, doido, que tem uma coisa muito importante pra fazer. É que ele vem aqui muito mais, cara. Tá, vou entregar esse item do Roblox pra ele. É, tentando aqui, só que tá meio difícil, tá? É, ele pegou ali muito mais, cara. Ele diz ali, vamos fazer o carro mais longo do Brookhaven. Doido, pior. Vai, ele fala brincando, mas isso aqui é uma ideia muito boa. É uma ideia muito, muito boa. E vem, parece que já tem jogadores vindo aqui, muito mais que perceberam aqui o que eu tô fazendo. E tão vindo aqui, sabe? Tá, jogador, vem cá, doido, que isso aqui vai ser muito importante. Não, eu peguei aqui esse item, muito mais que... Olha, vou ter que entregar aqui pra ele. É, só que é meio difícil, tá? Eu tenho tudo aqui entregar, só que doido, não vai, sabe? Eu disse que alguém entreguei pra ele o item. Não, porque eu não consigo entregar, é muito mais, cara. Tá difícil. Aí, finalmente ele pegou, sabe? Não demorou, mas deu certo, né? Vão mais dois clientes aqui, muito mais, que vai ser muito bom. Não, eu falo clientes, né? Como se, de fato, eu tivesse que ir fazendo uma venda, sabe? Aí, perfeito, né? Tem seis pessoas aqui. Olha, três aqui na frente, nessa parte. E três aqui na frente. É frente e frente, né? Falei... Falei meio errado. É, o jogador tá indo ali e disse que ele vai bugar. Mas eu tenho certeza, tá, velho? Galera, eu tô vindo aqui na frente. E, velho, olha só o que vai acontecer, doido. O carro. Ele começa a deslizar aqui do jeito muito esquisito no Roblox. Ele começa, basicamente, virar aqui do jeito muito esquisito. Não, olha só que bizarro, né? Ele vem aqui muito mais, cara. Mas, galera, isso tem que ir com seis pessoas. E se eu colocar aqui, por exemplo, dez? Eu tenho certeza que vai piorar muito mesmo. Meu Deus, cara. Galera, deixa eu ver aqui de ré como é que é, doido. Não, porque de ré deve ser pior. Então, isso aqui, a gente tá vindo aqui atrás, bem de jeito do Roblox. Meu Deus, cara. Tá de ré, de fato, é pior, sabe? Eu disse que alguém sabe onde eu acho mais pessoas pra fazer isso? Não, eu preciso de muitas pessoas pra vir nessa muito mais, cara. É, o jogador disse ali, não. É, parece que eles não sabem, né? Que é meio triste. Ele disse ali, eu sei, mas não vou falar. É, o jogador, não, não quer contar, né? Não sei nem explicar por quê. Ele disse ali, diz logo. Na verdade, doido, diz aí que vai ser importante. Ele disse ali, tá, tá, no acampamento. Ué, acampamento? Não, por que teria pessoas no acampamento? Eu não sei. Galera, mas, seguinte, eu tô vindo aqui na frente. Tem um jeito bem diferenciado. Galera, eu tô chegando aqui na frente. É, os jogadores estão rindo. Ele disse ali, tudo bugado. É, isso que é verdade. Mas, galera, de fato, tem os jogadores aqui, né? Olha, estou bem nessa parte, mas, doido. Deixa eu convidar eles aqui, doido, pra ver se eles querem vir muito mais, cara. Eu disse que querem vir também, doido. É, tem um ali que tá pescando aqui. Tá tudo bugado, né? Vou ter que ensinar ele aqui como é que pesca muito mais, porque tá meio feio, né? Ela disse ali no quê? Estão fazendo aqui, basicamente, o maior carro do jogo. Mais longo, muito mais. Eu preciso que dê ajuda, sabe? Eu disse que nesse carro, ele vai virar o mais longo do jogo. Não, basicamente, isso que eu quero fazer é muito mais, cara. Que, olha, inclusive, isso que ele tá segurando esse item. Dá pra eles vir aqui, se eles quiserem, muito mais, cara. Ela disse ali, ok, vamos todos. É, basicamente, todo mundo quer vir nessa, doido. Não, que bom, né? Ó, ele disse ali, ok. Então, galera, vem cá, sabe? Vou pegar aqui esse carro, pegar aqui os jogadores, muito mais, cara. É só vir aqui na frente, né? Se conseguir, né? Não sei se vai. Acho que eu vou ter que sair voando de jeito no Roblox. Assim, ó, tá vendo? Não, tá vendo? É só de jeito aí, pra fazer dar certo. Aí, ele pegou esse item. E, vem, falta esse daqui, sabe? Que parece o Michael Jackson. Não, parece literalmente o Michael Jackson. Mas, galera, é só você vir aí, muito mais que... Deu certo, né? Mas, cara, tem um jogador faltando, né? Galera, mas o que ele disse? Não, vou ter que sair do carro pra ver o que ele disse, porque tá muito longe. Ele disse ali, aquilo lá é difícil de convencer. E, vem, ele disse ali a verdade. Não, aquele jogador é difícil de convencer. Não, vou dar um jeito aqui de convencer, tá, véi? Sério mesmo? Não, porque primeiro que ele tá jogando aqui meio errado. Ele disse que não é assim não, doido. Não, literalmente não é. Ele disse ali, então como é que joga o inteligente? Olha, não é assim não, tá? Ele disse que entrega aí, doido. Eu te garanto que eu vou jogar melhor que você, doido. Mas, eu vou ensinar ele aqui como é que faz, sabe? Olha, peguei aqui, doido. Eu tenho que chegar aqui bem nesse parte. Ele piscar, sabe? Ó, tá vendo? Ele disse ali como é que faz isso? Vem, é só clicar, tá? Olha, se eu clicar aqui basicamente esse item, ele solta aqui muito mais. Bem interessante, né? Eu disse que tem que clicar, doido. Não, basicamente isso que tem que fazer é muito mais, mas, cara. Olha, ele chegou aqui. Olha, tá vendo? Deu certo, né? Ele disse que valeu. Doido, mas quer ver nessa também? Eu disse que quer lá também, maior carro do jogo. Não, eu quero ver aqui se ele quer ver nessa muito mais, cara. E se ele quiser, tá tudo bem, tá? Ó, ele disse ali, ok, doido. Eu ajudei ele aqui muito mais a fazer uma coisa que ele não conseguia. E agora, finalmente, ele vai me ajudar, sabe? Não, tá vendo, galera? Ele tá vindo aqui muito mais, cara. Bem nesse parte do Roblox. Ele disse ali como é que você convenceu ele? Doido, eu simplesmente consegui, tá ligado? Tava só voando bem nesse parte do Roblox. Não, pra ele vir aqui muito mais. Aí, deu certo. E, galera, vamos ver aqui como é que é esse carro do Roblox. Com muitas pessoas, sabe? Olha, peguei aqui muito mais e veio. Tá, acho que é melhor ir em um local mais aberto, porque isso que ainda não, tá? Aí, perfeito, né? Aqui é melhor. E, galera, o carro simplesmente ele faz drift. E não vira, sabe? Não é muito difícil de virar, tipo, muito mesmo. Mas, cara, eu vou conseguir, tá? Sério mesmo? Talvez de ré? Talvez não, né? Não sei. E se deixa aqui esse carro rebaixado? Olha, de jeito. Não, tem um chocador que tá rindo aqui. Ele disse ali, isso é genial. Não, você viu? Simplesmente genial. E, doido, eu tô fazendo aqui um drift, mas... Olha, não tá dando muito certo, não, tá? Mas eu tive uma ideia. E se eu trocar aqui de carro? É, e saio voando de jeito. Meu Deus, galera, vou pegar aqui um diferenciado. Que vai ser exatamente que o... Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, de fato. Vai ser interessante, viu? E diz que vem aqui atrás, doido. Um deles vai ter que vir aqui muito mais e controlar isso no Roblox. Aí, perfeito, né? Galera, olha só também aqui de pessoas que tem aqui nessa parte. Aí, caímo. Meu Deus, cara. A situação não tá muito boa, não, tá, galera? Porque ele capota muito mais, cara. Toda hora, ele capota, sabe? Não, sério, não vai dar certo, não, tá? Você não consegue sair daqui, doido. Mas dá pra acelerar, sim, doido. Não dá pra acelerar aqui do jeito esquisito, mas... Ok, né? Eu disse que tira só um segundo. É, não dá nem sequer pra ver o que eu disse, não, tá? Mas, galera, o jogador soltou eles daqui muito mais. Ou seja, vai dar pra vir aqui na frente. Tá, deixa eu voltar aqui embaixo e entrar de novo. Pra voltar aqui ao normal, a câmera, sabe? Aí, voltou, né? Perfeito. Ele diz ali, pego de novo. Olha, acho que... Sim, né? Não, tá tudo bem ele pegar os jogadores aí de novo, muito mais? Ele diz que sim, né? Pega aí, doido, pra eles voltarem aqui em cima, sabe? Aí, perfeito, né? Galera, mas o que acontece se eu pegar aqui e mudar a suspensão, olha só? Deixa aqui, por exemplo, olha. Maior desse jeito no Roblox. É que ele pegou aqui muito mais, cara, valeu. Mas, galera, o carro começa simplesmente a empinar de um jeito muito top. É, capotar também, né? Meu Deus. Galera, não dá, sabe? Olha só que bizarro, né? Todo mundo caiu muito mais, cara. Mas, cara, deixa eu voltar aqui ao normal, né? Que tá meio difícil. É, tem os jogadores mandando mensagens que... Tá meio difícil de ver, né? É, valeu, jogador. Galera, eu vou começar a acelerar bem nessa parte. Eu disse que quando eu estiver correndo, peguei eles. Eu tô vindo aqui bem nessa parte, correndo aqui muito mais. E ele vai ter que pegar eles, sabe? Aí, deu certo, né? Pegou aqui muito mais. Meu Deus. Nossa, bugou completamente, né? Esse bug é muito interessante. Mas, deve ter jeitos melhores aqui de sair voando, tá? Tipo, esse aqui, ó, tá vendo? Ele pegou aqui muito mais. Não sei, bateu aqui meio feio. Não, simplesmente tá quebrando aqui o jogo. Deixa eu ver um teste mais da hora pra fazer. Eu disse que tenho uma ideia da hora de teste. Não só pra saber, né? Ele disse que não, nada. É, parece que, de fato, ele não tem ideia do que fazer. Mas, galera, e se eu pegar aqui um barco? Eu disse que eu vou pegar um barco. Galera, os jogadores estão presos aqui nessa parte do Roblox, né? Não, coitados, né? Do nada eu tô ali muito mais, mas... Vou pegar um barco bem nessa parte do Roblox. Pra ver no que vai dar, sabe? Pra ver aqui... Nossa, ele veio aqui voando. Mas, galera, um barco que eu quero pegar vai ser exatamente esse, tá? Só pra ver no que vai dar. É muito mais, cara. Olha, vem aqui na frente, tá? Não, eu acabei de pegar esse item do Roblox. É só ele vir aqui. E trazer aqui os jogadores, né? Não, aqui na frente ele tá meio caído, muito mais. Ele começa a fazer drift de um jeito muito esquisito aqui no Roblox. Meu Deus. Galera, vou pegar aqui o barco. Esse aqui, ó, que faz tempo que eu não uso muito mais. Parece bem veloz, inclusive. Aqui, ó, peguei. Doido. Não, qualquer barco que você pega aqui, fica completamente bugado, sabe? Ele disse que peguei o Yeti. Doido pior, Yeti acho que vai ser interessante. Não, porque... Olha só o tamanho do Yeti aqui do Roblox. Não, se eu conseguir bugar isso daqui muito mais, eu tenho certeza que vai ser genial. É até demais, sabe? Aí, cheguei aqui e... É, não mudou em nada. Não, literalmente mudou em nada. Os jogadores só estão aqui normal, tipo... Aqui nessa parte, muito mais. É, estão voando aqui nessa parte. Não, eu tenho certeza que eles vão cair, tá ligado? Estranhamente não mudou em nada, sabe? Galera, mas alguém disse que uma coisa... Ele disse ali, por que não pegou o avião e voa com a gente? Tá, o jogador acabou de ter uma ideia muito boa do que fazer aqui no Brickhaven. Olha, eu tô bem nessa parte. Mas, galera, vou pegar uma casa bem interessante aqui. Que vai ser exatamente essa aqui no Roblox. É que, inclusive, acabei de bugar, sabe? Meu Deus, eu tenho que chegar nessa parte aqui antes que a parede apareça. Aí, deu certo, né? Não consegui me salvar, né? Mas, galera, vou pegar aqui o avião assim que der certo. Aí, deu certo, né? Então, vamos ver aqui como é que é basicamente sair voando aqui. Junto com os jogadores aqui do Roblox. Olha, 3, 2, 1 e aí, peguei, sabe? Meu Deus, cara. Geral, tá aqui muito mais. Não, olha só que da hora, né? Simplesmente sair voando aqui. Vou testar aqui um segredo bem interessante. Onde vem? Eu vou ter que chegar bem aqui e atravessar aqui a parede. Aí, eles caíram, né? Mas, galera, eu tô vindo aqui pra atravessar a parede pra ver se vai dar certo. É, parece que não deu certo. E vem. Não, vou jogar eles bem nessa parte. Olha só que doido, né? Caíram aqui muito mais, cara. Eu tive uma ideia melhor, tá? Onde vem? Eu vou ter que trazer os jogadores bem aqui. Eles caíram ali de um jeito esquisito. Mas, cara, se você não sabe ir pegando aqui um carro bem específico aqui do Roblox, exatamente esse vindo aqui atrás, bem nessa parte, segurando aqui. E se eu sair daqui doido, eu vou sair voando, né? Olha só que doido, né? Dá pra sair voando aqui e muito mais. Em vez que quiser me adicionar aqui no Roblox, é só clicar no botão Seja Membro. Que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox.